Olha para o irmão que está do teu lado e diga o Espírito Santo Eita, fraco, diga o Espírito Santo Vai te tomar hoje Fala, o diabo entrou aqui te acusando Olha o que você fez semana passada Olha o que você fez um mês atrás Fala, o diabo entrou te acusando Fala, o diabo entrou te acusando Que você não poderia ser o vaso de Deus Afinal de contas, tu é muito errado Ei, deixa eu falar uma coisa Existem pessoas que estão me ouvindo aqui agora, Titão Que são acusados pelo diabo Acusado pela família E acusado pelo seu próprio coração Alguém olha para você e fala assim Tu já errou tanto Que agora que você se arrependeu e que mudança As pessoas não conseguem ver mais em você Uma vontade certa de acertar Por quê? Já viram você errar tanto no negócio Que já está esperando o teu erro E até gente que diz que tem fé Já não tem mais fé em você Se não bastasse isso Também damos a razão para ele Por entender que eles são físicos, carnais E olharam por nossos erros Esse tempo todo E nós se plantamos Tendo que ser maduro Para entender Que também colhemos Quem me ouve Cadê o Eric? Eric, fica aqui ligado no culto Que Deus vai usar você hoje Fica se locomovendo Deus não vai falar Deus vai usar muitos vasos hoje aqui Deus vai usar muitos vasos hoje aqui Não, vamos falar de novo Deus vai usar muitos vasos hoje aqui De novo Deus vai usar muitos vasos hoje aqui De novo Deus vai usar muitos vasos hoje aqui De novo Deus vai usar muitos vasos hoje aqui Ei, aprenda! O que eu não passei Eu não posso te ensinar Mas o que eu já vivi Eu posso Primeira fase O diabo vai querer falar Vai apontar o teu erro Segundo Você vai reconhecer Que você errou Terceiro Alguém vai tocar na tua ferida O diabo sempre vai usar Alguém próximo De novo O diabo sempre vai usar alguém? Tem alguém Que é da tua família Que tira você do sério Como nenhum inimigo tira Tem alguém Da tua família Que te tira do sério De uma forma Que nem o diabo tira E o bobo da história Quem vira escravizado Como marionete Do sistema Que o diabo cria É você Por falta de conhecimento Porque agora Que você entrou Na presença de Deus Quando você Erra Mesmo não querendo errar Alguém aparece Do nada Na janela Não tem ninguém em casa Ainda diz que é crente E sabe o que Que você vai aceitando? Uma capa angelical Que você fala É verdade Agora eu sou crente Eu não posso errar em nada Se eu errar Eles vão me julgar Você tem mais medo Do julgamento humano Do que da condenação divina Você tem mais medo Do julgamento humano Do que da condenação divina Porque não me importa Agradar homens Ah pastor O meu primo Não me acha Que eu sou crente Problema Eu tô teu primo Pastor Oi O meu tio Falou Que eu tô fanático E não sei o que E quem é o teu tio Onde tá O que faz Não deixe A pessoas que não construíram Nada Tentar opinar Mude O que tiver que mudar Pelo Espírito Santo Mas nada pelo homem Muda O que tiver que mudar Pelo Espírito Santo Mas nada pelo homem Você não conhece Um diabo O mal do crente É menosprezar O diabo E dizer Não ele é fraquinho Ele é mais forte Do que você Ele não é mais forte Do que aquele Que habita em nós Se assenta um pouco Diga assim Maior é o que está em mim Do que aquele Que está no mundo Fala Maior é o que está em mim Maior não sou eu Maior é o que está Maior não sou eu Maior é o que está Quem está em mim Então eu tenho que ser vigilante E prudente Porque as pessoas acham Que o diabo só é diabo Quando se manifesta na pessoa Bota o olho para Vomita Olha o olho para frente Para trás Não ali É a manifestação Da possessão dele Ou seja Ele está se revelando Porque Deus está mandando Ele se revelar Porque o diabo Não quer se revelar Sozinho Porque o que não é visto Não é combatido Ali só é a morte Do que já estava Quantas libertações Acontece É a bateria que está acabando Que cai A criança A mãe E o pai Quem já viu isso aqui? Os três processos Você está entendendo O que eu estou falando? É sinistro Isso que eu estou falando Você só se preocupa Com aquilo que você vê Mas você não se preocupa Com aquilo que você não vê Engraçado Você vê o vírus Do coronavírus? Mas todo mundo Ficou desesperado Porque viu Que tem poder para matar E se você soubesse Que também o diabo Você não vê Mas tem mais poder Para matar Do que o próprio coronavírus Porque a morte é um espírito Tem gente que cai Do décimo andar E não morre Tem gente que tropeça e morre Tem gente que leva Dez tiros e não morre Tem gente que Meu irmão Se engaja com uma uva e morre Tem gente que Eu vi um rapaz Que é extraficante Na rua Vendendo sinal No meio do sol Descalço Cheio de tiro Perdeu um olho A metade da cabeça Assim ó Você já conheceu Alguém que tem Só a metade da cabeça Você já viu Um acidente desse? Quem já conheceu Levanta a mão? Tu olha para aquilo Tu fala Como? Tem gente não Tem gente que morre Sem nexo Ah, morreu Ah, comeu Um frango Engasgou com Um osso E morreu Você foi com o quibe? Quase morreu Quase morreu com o quibe Para mim é uma vergonha Chegar no céu Chegar na minha vez E falar assim Eu morri com o quibe Se fosse uma coxinha Um o quibe A morte é o espírito Deixa eu falar uma coisa para você Olha para o teu lado Para o outro Olha para frente Olha para trás Um desse aí Que tu olhou Tem risco Que nem mexe a cabeça, né? Nem para obedecer Servei para um culto E não participa do culto Não tem problema No pescoço Essa pessoa que você Olhou aí Você pode ter certeza De uma coisa Você pode cantar Isso aí vai bater Para alguém Nem era para você Estar aqui Mas Deus Esse aí Vou Olha Você está do lado de alguém Que enquanto um Estou quase morrendo com o quibe Você está do lado de alguém Que capotou com o carro Deu PT E alguém olhou e disse assim Morreu Aí estou Estou vivinho Não me enganou Você está do lado de alguém Que se acidentou E caiu de uma altura Que ninguém sabe Como é que essa pessoa Ainda anda Você está do lado de alguém Que quase se afogou Você está do lado de alguém Que quase se queimou Você está do lado de alguém Que deu tudo Para você morrer Você está do lado de alguém Que deram um tiro Em cima do teu filho E teu filho está vivo Rebebece Como na badácia Você está do lado de alguém Que foi sequestrado E Deus entrou com a ação Você está do lado de alguém Que passou muita Perseguiram você Tu errou o caminho Se esquivou da armadilha Rebebece Uma parácia